Almoço de Dia das Mães, tem aquela frase que toda mãe diz? Tem! Tchaná! A grande estrela do Dia das Mães, a minha macarronada especial. E mãe, depois eu te ensino, não tem erro, todo mundo acerta. Você não é todo mundo, né, filho? Guaraná Antártica, todo Dia das Mães tem.